Bela Atibaia, um bairro planejado, ruas tranquilas, arborizadas. Olha, é um lugar incrível para você ter qualidade de vida, contato com a natureza e ao lado de São Paulo, né Simões? É isso mesmo, muito próximo da capital, 60 quilômetros das marginais. Aqui em Atibaia tem ônibus direto para o metrô, o que você está esperando? E aqui na porta do empreendimento, oito linhas de ônibus, ou seja, não é um loteamento perdido no nada não. Então, nós estamos de frente para a segunda avenida em arrecadação aqui no município de Atibaia. Atibaia é o lugar ideal para você morar e Bela Atibaia, esse é o seu lugar. Vem construir a sua casa aqui, no melhor loteamento planejado da cidade de Atibaia e região. 10% de entrada, saldo em 200 meses e marcas como Diálogo, Trisul, Ferreira Empreendimentos e Simil, proporcionando a você o melhor lugar para você morar. É isso mesmo, aqui no segundo melhor clima do mundo, lotes a partir de 175 metros quadrados, lotes comerciais, lotes residenciais e lotes de uso misto. É isso, é um bairro planejado, tão planejado que ele só tem uma entrada. Você entra, circula no bairro e sai. As ruas do bairro não se ligam aos bairrozinhos, parece um bairro fechado, parece um loteamento fechado, só que sem taxa de condomínio. Quer conhecer mais? Você pode acessar agora o site para ver imagens também, né? É isso. Belatibaia.com.br. É isso, e fazer o melhor negócio, porque aqui em 2020 eu te desafio, não tem lugar melhor para você fazer um grande investimento, quer seja no seu bolso ou na qualidade de vida da sua família. E mais, ITBI e registro grátis. E mais, projeto da sua casa também grátis. Imagine você morando num bairro assinado por Marta Gavião em todas as áreas de lazer distribuída pelo bairro. Só aqui, Belatibaia. Vem conhecer. Corre.